Há mais ou menos dois meses atrás, o Edinaldo, lá da Raitai, virou para mim durante uma conversa que a gente estava tendo e ele falou o seguinte Quer ir para Manaus? Ué, quero! E ele me falou que ia ter um evento lá, que estava me convidando para palestrar lá Desde aquele dia, eu estou ansioso para esse momento Momento que eu estou aqui em Brasília, no aeroporto, para ir para Manaus, participar do Foto Inovar Tudo que eu tenho visto só me faz deixar mais empolgado para compartilhar o que eu vou compartilhar com você E aí, Manaus! Agora eu vou direto para o hotel e o meu foco hoje é acabar de preparar a minha palestra Ao longo do voo, eu consegui preparar 80% dela E esse vídeo, claro, faz parte dela Estava aqui esperando o Uber, o cara chegou e cancelou a corrida Falou, ah, estou aqui! Aí eu falei, ah, estou aqui na entrada tal Aí ele cancelou a corrida Não sei o que que rolou O quarto é bem pequeno Mas está massa, certo? Porque eu preciso Pergunta é O que que dá para fazer de diferente por aqui em uma tarde? Estou aqui no Palácio da Justiça, o Eliton, que é um fotógrafo daqui, trabalha com turismo também Ele gentilmente se colocou para me trazer para conhecer um pouco rapidamente aqui no centro de Manaus A gente estava fazendo um tour por aqui Que lindo, que lindo conhecer um pouco mais dessa história Só fala que Manaus chove todo dia O Eliton falou que na verdade não está chovendo todo dia Mas então quer dizer que eu trouxe a chuva Ainda bem que eu trouxe dois tênis Ah, mas aqui Eu empocei meu tênis todo Não, aqui tem que ter vários Porque toda hora Tu sai assim, está maior sol quente A gente vai chegar Está um dilúvio Cara, foi muito legal Eu tive a oportunidade de dar um rolé E conhecer um pouco das áreas históricas daqui Porém, né, por causa da chuva Intensa O passeio foi interrompido Mas já foi muito válido E incrível, sabe Eu acho que esse tipo de conexão Desses eventos Você juntar pessoas, né E do nada, cara Ele chegou Mandou uma mensagem Pô, você quer dar uma volta? Quer conhecer alguma coisa? Não me conhecia Eu não o conhecia A gente pode passar duas horas aí conversando E, pô Obrigado Amanhã a gente está lá no evento junto Bora Para a seguinte Começando o dia aqui no mercado municipal de Manaus Vim tomar café por aqui E eu estou aqui comendo uma tapioca cabocinho Que é tucumã, banana, queijo, ovo e um suco de taperebá Que pelo que eu entendi é como se fosse um cajado Muito bom Enfim, cheguei no Foto Inovar E, cara, para mim é muito especial estar nesse evento E foi mais especial ainda poder em um dia Conseguir conhecer um pouco de Manaus Conhecer um pouco da cultura daqui Porque era algo que eu realmente queria E se tem uma coisa que eu acredito muito Sobre a nossa profissão Sobre fazer foto Sobre fazer vídeo É que ela leva a gente a lugares incríveis Energia positiva para receber Maurício Fontenis Lá no início da minha carreira Eu nunca imaginei que eu ia conhecer os lugares que eu conheci E que o vídeo me levou até eles E estar em Manaus para mim é uma grande conquista É mais um lugar onde o vídeo me trouxe Para trazer conhecimento Trazer experiências Para trocar com as pessoas que estão por aqui O que eu vi logo que eu cheguei É que as pessoas daqui são diferenciadas São especiais, são carinhosas São cuidadosas, muito educadas E em todos os lugares que eu fui Eu fui muito bem recebido Esse evento tem um tom especial Que é exatamente a questão da conexão Que é algo que eu abordo muito na minha palestra A conexão das pessoas É o que vai transformar completamente a sua carreira Por mais que muito do nosso trabalho seja feito sozinho Às vezes é você, a sua câmera criando Fazendo foto ou fazendo vídeo O que move a gente São as conexões que a gente faz Conexões com outros profissionais Conexões com clientes Conexões com pessoas É isso O que a gente faz é muito humano E tem a capacidade Eu acredito De transformar as vidas das pessoas Eu espero que nesse momento No que eu estou compartilhando com você agora Eu possa mudar um pouquinho Da sua vida E que você possa lembrar de mim Assim como eu vou lembrar de você Um, dois, três Conexão e louvar Tchau 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 Tchau